Está em maior número, apita o árbitro para a sua alegria, a bola está boa! Entregou o curtinho na linha esquerda, dominou, carregou, pode até fazer a batida, preferiu a jogada, olha o gol do Pedrava, chegando, chegou! Ele veio para o campo de ataque, arrancou, ninguém na combate, levou ele na esquerda, marcação, não vai dar, chegou na linha de fuga, vai sair no combateu! Gol! 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 Foi expulso, foi expulso, o número 10, o número 1 só! Gol! Gol! Atenção, autorizando, foco no levantamento, fez o levantamento fechado! Gol! 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 Sea, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL